As vezes fico pensando Por que tem que ser assim Mostrar tanto de alguém Que se quer lembrar de mim É um viver sem viver Um negócio esquecido A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só uma estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo Queima doce feito verão O massa vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinza Apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só uma estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só uma estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua DJ MAMINHO DJ MAMINHO DJ MAMINHO DJ MAMINHO DJ MAMINHO Amém.